Eu vou chamar para amanhã às 5h20, esse projeto polêmico, certo? E essa aqui que o senhor vai tirar aberto, que é a grande comissão, o senhor já distribuiu em avulso o projeto para esse ano de manhã e nós vamos votar ele agora tranquilamente. Pode ser? Então, essa aqui eu vou chamar agora para amanhã às 5h20. Ele já distribuiu o avulso, né? Esse já distribuiu. Então, vamos votar. Isso, nós vamos votar. Tá bom. Ah, tá. Só, se você espera um pouquinho antes de abrir. Pois é, mas esse é o grande problema. Eu falei para não abrir, ele chamou e me pôs para abrir. Não tem problema nenhum, deputado. Não pode. Eu estou passando por cima da internet. O senhor não tinha aberto a grande comissão? Eu não ia abrir. A suplementação não? Não, da suplementação não. Essa que está aberta. Essa aqui? Não, é da grande comissão que está aberta. Isso aqui não. Está aberto a suplementação. Cadê? Aqui, ó. Suplementar o orçamento fiscal do Estado. Pois é, da suplementação, mas não precisava... Vou, vou, vou. Isso, ok, isso. No ano anterior, foi distribuído um avulso, em avulso, o parecer do relator, o deputado Elie Tarcunho. Continua em discussão o parecer. Não havendo deputado que queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, salve destaques. Sobre a mesa, requerimento do deputado Zé Reis, que solicita o destaque de subemenda número 1 e emenda número 2 do projeto de lei 2937-2021. Então, depois nós vamos colocar em votação, depois de colocar, depois de votar o parecer, nós vamos votar o destaque, a subemenda número 1 e a emenda número 2. Certo? Então, em votação, em discussão, o parecer. Não havendo deputado que queira discutir o parecer, nós vamos colocar o parecer, salve destaques, em votação. Como vota o deputado Cássio Soares? Não está. Espera aqui, esse aqui mesmo. Não, espera aqui, isso aqui é outra coisa. É, está bom. Deputado Elie Tarcunho, vota sim, ao parecer. Deputado Cássio Soares, não está presente. Deputado Braulo Brás, tem alguém lá? Sim, né? Deputado... É o projeto 2937, presidente. Pois não. Obrigado. Presidente, é o projeto 2937? Como é que é? Sim. Doutor, sim, né? Não, ele quer saber se é o projeto. Desculpa. É o projeto 2937, salvo emenda, o parecer. Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência? Sim, presidente. Deputado Zé Reis? Sim, presidente. Deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Deputado Dorgão Andrada? Não deve estar presente. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Muito obrigado, presidente. Então, vota sim. Está aprovado o parecer. Agora nós vamos votar o destaque. Em votação, a subemenda número 1. Vamos colocar aqui. Deputado Elitaquino, vota sim. Deputado Braulo Brás, como vota a vossa excelência? Voto não, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto não, presidente. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto não. Como vota o deputado Dorgão Andrada? Como vota o deputado Dorgão Andrada? Voto não, senhor presidente. Voto não. Então está rejeitada a subemenda número 1. Agora nós vamos votar o outro destaque, que é a emenda número 2. Deputado Elitaquino, vota sim. Deputado Braulo Brás, como vota a vossa excelência? Senhor presidente. Voto não, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência? Qual que é essa? Senhor presidente, gostaria de usar a palavra em questão de ordem, senhor presidente. Tive um pico de internet e eu voto não nos dois destaques, senhor presidente. Pois não, já constatamos o seu voto aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Deputada Laura. Pois é, não, eu estou esperando o Zé. Ele votou sim? Votou não? O deputado Ulisses já votou. Já votou não. Sim. Deputado Zé Reis. Voto não, presidente. Voto não. Deputado Laura Serrano. Voto não, presidente. Deputado Dorgão Andrada. Voto não, presidente. Voto não, presidente. Voto não, senhor presidente. Portanto, está rejeitada também a emenda número 2. Não é isso? Está bom. Então, está aprovado o parecer e rejeitado a subemenda número 1 e a emenda número 2. Desse nova redação ao parecer. Desse nova redação ao parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Agradecendo mais uma vez pela tolerância aí do tempo, não é? Muito obrigado. Vamos suspensar um minutinho. Hein? Suspensar um minutinho. Pois não. Suspende a mão. Por que? Porque a subemenda número 1 e a emenda número 1 foi rejeitada. A emenda número 1 foi rejeitada. A subemenda número 1 foi rejeitada. E agora volta em gestação a emenda número 1. Mas nós votamos. A subemenda número 1 foi rejeitada. Agora a gente vai votar a emenda número 1. Mas a emenda número 1 já votou. Eu já votei, eu coloquei as duas e... Eu vou solicitar aqui que regimentalmente está dando uma dúvida. Então a gente vai tolerar aqui, não encerra a reunião e vou só ver com a consultoria. Eu acho que da maneira que foi feita está certo e pronto. Mas por enquanto vamos ver. Então se houve algum lápis, alguma coisa... Deputado Braulio Brás, nós vamos colocar agora em votação a emenda número 1 que foi apresentada em plenário. Mas na ordem que nós seguimos, nós votamos a subemenda número 1, a emenda 1. Então existe uma hierarquia aí que precisa ser votada a subemenda, porque é da rejeição da emenda, porque foi rejeitada a subemenda e também a emenda número 2. E então, vossa excelência, eu gostaria que permanecesse para dar seu voto. Eu vou colocar em votação, então, a emenda número 1. Deputado Braulio Brás, como vota vossa excelência? O senhor presidente, eu estou votando ou não? Vota não. Estou bem. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Sim. Deputado Zé Reis. Vota não, presidente. Vota não. Deputada Laura Serrano. Vota não, presidente. Deputado Dorgal Andrada. Caiu ou está presente? Está presente. Ô, deputado, que prazer. E vota não, senhor presidente. Obrigado. Vossa excelência vota sim ou não a emenda número 1. Voto não, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Então está rejeitada a emenda número 1. Nova redação aparecer. Agradeço a todos, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares que toleraram até essa hora essas complicações, essas circunstâncias aqui do regimento interno. Determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Mais uma vez com o nosso agradecimento. Excelente. Aí. Obrigada. Obrigada. Eu vou votar? Não. Não tem que ser valente para o pergunte, né, garota? Obrigada. Bem, acerte. Obrigada. Obrigada.